Margot Robbie sendo vítima da Turma do Ódio Grande momento! Linha Ging Geek na área, e aí galera, tudo beleza? Percebeu essa? É uma das contradições da Turma da Lacrata, eles fazem assim ó Mas isso aqui significa ódio, né? Porque a Turma do Amor entenda como Turma do Ódio Porque eles são peritos, eles são craques em destruir, em ofender, em demonizar Tudo que é de ruim Dessa vez a Margot Robbie é a bola da vez A gente repercutiu a filha da Isa, que sofreu todos os ataques mais nojentos possíveis E agora a Margot Robbie entra na dança porque ela vai ter um filho menino Nossa senhora, que horrível É porque na cabeça do militante a Margot Robbie é um símbolo feminista Porque ela fez a Barbie lacrate, a Barbie feminista e lacradora Então ela precisa prosseguir com essa agenda pro resto da vida dela Ou qualquer tropeço Igual o presidente, nosso presidente tropeça muito pra nossa mídia É um tropeço, é uma falha Agora qualquer coisa que a Margot Robbie fizer fora da linha determinada pela ala ideológica da Lacrate Aí o bicho vai pegar E não é que ela fez, menina Ela teve um filho Só que o filho é homem, é menino Imperdoável Imperdoável Então a turma da Lacrate É, a turma da Lacrate vem Eu não acredito que ela teve um filho, é um homem É porque assim, pra turma da Lacrate tem vários gêneros, né E aí, só que o menino, ele é o opressor, né Não pode ser menino E agora E vem branco Isso Então assim, a turma da Lacrate Rico E se puxar Herdeiro E se puxar a beleza da Margot Robbie, o negócio vai ser difícil, hein Moleque, pode vir Branco, menino, rico, herdeiro, loiro De olho azul Olha só Lindo Então não dá Ele não cai Na rede da Lacrate, entendeu Ele é tudo que a Lacrate, né Na cabeça do militante Na cabeça problemática do militante Ele é o alvo E aí ele fica assim, ó Então, mas é a Margot Robbie que fez a Barbie Mas é o filho Então a Barbie ficou no passado Então agora a gente vai precisar Então a Margot Robbie está sofrendo ataques Por ter Primeiro que teve o filho, né Teve o filho, escolheu ter o filho E é menino Está sendo atacado nas redes sociais Por isso Acredite você Só de raiva eu colocaria o nome de Ryan Pra homenagear o Ryan Gosling Ou põe Ken Ou põe Ken Ou põe Trump Põe Donald É com você, Margot Vamos conversar um pouquinho sobre o filho da Margot Robbie Que está causando nas redes sociais Mas antes, galera Se inscreve aqui no canal Dê seu like Ative seu sininho Dê um pulo na loja da linhagem Todas as camisetas que nós usamos Estão disponíveis na loja da linhagem.com.br Se você quiser anunciar aqui na Linhagem Geek Seu curso, seu livro, seu produto, sua loja Mande um e-mail para parceiros Arroba linhagemgeek.com.br Nosso livro Manual da Lacração Livro que conta toda a história da lacrata E desde o seu nascimento Até o sequestro De mais de 60 personagens da cultura pop Está disponível Um dos mais vendidos da Amazon, tá? O link também está na descrição E agora algumas perguntas para você Você já imaginou ter o seu primeiro imóvel? Ter renda extra com aluguel? Construir um patrimônio sólido? E garantir uma aposentadoria tranquila? Com a consultoria do Cleverson Patrocinador aqui da Linhagem Geek Tudo isso é possível Portais de notícias como UOL Agência Brasil e Inteligência Financeira Mostram que o mercado imobiliário Está passando por mudanças significativas Os juros e as entradas estão cada vez mais altas E o crédito está ficando mais restrito E como que você está se preparando Para enfrentar estes desafios? Saiba que 90% dos brasileiros Não tem um plano B para a aposentadoria E sabendo disso O que que você vai fazer? Com 12 anos de experiência no mercado imobiliário Cleverson, ele vai te ajudar a Criar um plano financeiro personalizado Investir seu tempo e dinheiro de forma inteligente Adquirir e aumentar seu patrimônio E garantir uma aposentadoria tranquila Então faça o seguinte, galera O Cleverson já está há bastante tempo com a gente E já vem ajudando vários inscritos da Linhagem Geek A realizarem o seu sonho da casa própria No primeiro link na descrição, comentário fixado Ou neste QR Code aqui na tela Você chama o Cleverson Eu tenho certeza que ele vai te ajudar Vamos lá, galera Vamos falar da turminha do amor Só love, só love Há poucas semanas o Brasil inteiro repercutiu o caso de racismo da turma do amor Contra a filha da cantora Isa com o jogador Yuri Lima Na ocasião, Isa deu à luz a pequena Nala Nome em homenagem ao Rei Leão, dublado pela cantora Acontece que Isa é negra e sua filha nasceu branca, como o pai E os militantes dispararam diversos ataques contra a criança Frases como É branca? Não queremos Não palmitem a filha da Isa nasceu branca E parece que o mesmo absurdo está acontecendo agora com a Margot Robbie Nos Estados Unidos A estrela de Barbie deu à luz a um menino E os militantes reclamaram Confira Agora atenção, vamos lá, galera Primeira, abre aspas Garotas, nós perdemos Eu vejo muito Milton militante assim Milton militante deve ter ficado triste com esse filho da Margot Robbie E assim, é o auge da militância A gente vive, as pessoas acham que isso não acontece Que isso não existe Ou que é uma minoria, de fato, é uma minoria Mas é uma minoria muito bem organizada e detentora De vários processos e várias instituições É o meio artístico, são as universidades É o marketing Então, essa turma com essa ideologia absolutamente Essa ideologia, essa aí Vocês estão ligados que a ideologia é lacrate Eles estão em todos os lugares E algumas pessoas acabam absorvendo Por mais que a gente fale Não, isso é um absurdo, não é possível alguém pensar dessa forma Mas pensa É assim, o nível de falta de humanidade Chega a beirar o ridículo Com certeza, uma pessoa que escreve uma coisa dessa Teve problema com o pai Teve problema com o pai Teve problema de estrutura de família E aí acabou caindo pra essa ideologia aí Pelo ambiente coletivista Pra satisfazer um pouquinho das suas dores E se tornou esse tipo de pessoa aí Ruim, asquerosa Medonha Olha só, outra aspas aqui Não acredito que ela se tornou mãe de menino É tão absurdo o negócio que até engasga Não acredito Não acredito Não acredito que ela se tornou mãe de menino Olha que bagulho Surreal, cara É surreal E ela ainda complementa Que tragédia Isso É uma tragédia Então, quando eu falei Muita gente pode falar Ah, mas isso aí é nos Estados Unidos É longe A gente acabou de repercutir o da Isa Aqui no Brasil É o mesmo estilo É o mesmo estilo É, como é que é? É pessoa da Isa Branca Não queremos Quem é você pra querer alguma coisa? É, não queremos É a internet Como se o filho fosse dela, né? A internet, ela amplificou O grau de De importância Que algumas pessoas acham que tem Ela acha que ela pode opinar Sobre o filho de uma pessoa que ela nem conhece Ah, eu acho que, sabe Fala pra aniversário, né? Tem o aniversário tema Esse tema do aniversário Que é o Que aconteceu Com a Tata Werneck A Tata Werneck Se eu não me engano A filha dela Fez o aniversário Com o tema da Vandinha Que ela pediu A galera começou Esse tema é muito inapropriado Aí ela fez um vídeo Falei assim Meu, ela que escolheu o tema Eu fiz Qual o problema Da Vandinha E a galera Não, esse tema Tinha que ser Tinha que ser princesa da Disney Ou outras falam Não, tinha que ser outra coisa Alguma coisa mais Meu Assim Galera opina Em absolutamente tudo Até Como tem que ser A cor Do filho dos outros E o sexo Esse é o grau Da internet É incrível isso Mas sabe uma coisa Que enquanto o André falava Me veio aqui Um insight Que de certa forma É até curioso Vocês já repararam Que No universo De Hollywood Nos filmes No universo de super-heróis A maioria dos super-heróis Tem filhas Dificilmente Um super-herói Tem filho E isso É cabeça Do militante Claro O militante Fala Não, ó A gente vai dar uma filha Pro gavião arqueiro Porque ela vai substituir ele Vamos dar uma filha Pro homem formiga Porque ela vai substituir ele Vamos dar uma filha Pra fulana E aí Uma filha do Blade Filha do Deadpool Filha do Deadpool Que a gente repercutiu Tudo é filha Mas quando vem filho Vem o Sakara O Skar Do Hulk Aquele Horrível É o Boladaço Memo Boladaço É Vegano Hulk da Federal É Aí vem o Jonathan Aí você tem o filho homem Do Superman Vira bissexual Você tem o filho da Wanda O Icano É gay Repara Nessa pequena curiosidade Isso é apenas uma curiosidade Uma coincidência É um devaneio Meu Mas aqui ó Sem contra Agora olha essa daqui galera ó Boy Mom É uma mentalidade Que vai além De ser mãe de menino Eu abortaria Não é justo Que um macho Cresça e diga Que a mãe dele É a Barbie Como se ele fosse Apreciar isso Do jeito Que uma garota faria Ela tá 15 anos Na frente Já Ela já tá Olha só Né É pra aprender A falar Pra ver o Barbie Assimilar tudo Já tá Muito na frente Cara Isso aqui é muito Isso é assombroso Aqui no Manual da Lacrate Na parte que a gente fala Do cristianismo A gente coloca Isso aqui Como A gente fala Que entende O que muitos chamam Da guerra cultural Mas a gente Acredita que é Uma guerra espiritual Acima do cultural A gente fala isso aqui Isso aqui Porque tem algumas coisas Que não tem como você compreender Esse comentário É uma delas Cara Como é que você vai Como é que você explica Esse comentário Ideologicamente Isso aqui é muito espiritual É muito Que fala assim Meu Ele é menino Então lá na frente Não tem como Ele Ele falar que é filho Da Barbie Como uma garota faria Então por isso Ele não deveria existir Aí a pessoa conclui Eu abortaria Isso aqui Só pode ser espiritual Isso é além De ideologia Muito além Olha essa aqui galera Aspas É verdade que não sabemos Como ela se sente Sendo mãe de um menino Ela poderia tentar Ter uma garota Mas eu não ia querer Que uma garotinha Se sujeitasse A ter um incômodo Mais velho O moleque é um incômodo Essa aqui também Tá projetando A Margot Robbie Tendo o segundo filho E esse segundo filho Sendo menina Sofreria uma opressão Do irmão mais velho Olha a mentalidade Do ser humano Cara Pra você ver Até onde vai isso Mas eu gosto Da primeira frase Não sabemos Como ela se sente Sendo mãe de menino Imagina A Margot Robbie Acabou de ter um filho Ela tá com o filho aqui E ela tá assim ó Menino É Cara É muito Isso aqui Que a gente faz É um trabalho Eu acho importante Essa repercussão Pra vocês verem Porque vocês Podem esbarrar Com uma pessoa assim Seja no trabalho De vocês Ou Ali No entorno A mãe de um colega Da escola do filho Enfim Do filho não Da filha Mas Essas pessoas existem Tá Essas pessoas existem E é bom Você analisar E você entender Do porquê Porque a maioria Dessas pessoas Primeiro Elas não são mãe Nem pai Muito difícil Muito Difícil A maioria são Ali Deve ter os seus 15, 16, 17 anos Talvez nem pai tenha tido Achando que é o revolucionário Ou a revolucionária Com o quadro do Mao Tse Tung No quarto E nem sabem Da onde Eles Eles absorveram Essa Essa ideia Por isso que a gente também Sugere pra você Que tem curiosidade Mas da onde essa pessoa Por que que essa pessoa Tá assim Que nem o Gabriel falou Ela é má Sim Ela é má Mas ela absorveu Isso aqui De algum lugar Então por isso que a gente Recomenda Se você tem curiosidade Meu Por que que essa pessoa Pensa desse jeito Porque ela teve um tutor Ela teve um mentor Ou foi algum professor Ou professora Ou pai Ou mãe Alguém da família Né Então Aqui no Manual da Lacra Tem o Manual da Lacração Vocês vão saber Da onde E de quem Veio todas essas ideias Agora pra mim Veio o comentário Mais asqueroso Repugnante E desumano De todos Tá Abre aspas Ainda dá tempo Às vezes eles morrem Morrem no berço Olha isso aqui É a turminha do amor Hein Muito amor No coração Né E pra concluir Aspas É Você só precisa morrer Fecha aspas E o pior Que deve digitar Rindo Com uma alegria Estonteante Então Aqui Nesses dois Últimos comentários Eu Reitero Que pra mim É uma batalha Muito acima Do cultural Isso aqui É absolutamente Espiritual Bom galera Deixa aí a sua mensagem Sobre esta pauta Que é muito importante Obrigado a todos vocês Que chegaram Até aqui Deem um triple c Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau